O Ribeiro, meu amigo, já deram o Kappa Nimi aí, gente. Vamos falar, Kappa? Depois, Simônica. Ah, porque no blog não dá pra comer. Ah, a Luana disse que tem um monte de tarefa, já é cinco pra pra ela... Não, foi tema de slide, tem trabalho. É, mas tá na hora dela ir. Mas o evento enrolou, na semana, você contou isso? Você ficou temando aí? Ana Cláudia. É que você gosta, né? Já está com dez minutos aí. Entendeu? Space, deixa like na live, gente. É legal esse joguinho aqui, Fihá. Já jogou o Desastre da Natureza? Ou qual jogo você mais gosta do Roblox? Brookhaven e Conta de Matemática. Conta de Matemática. Não, tia. Não, tia. É uma coisa que você faz aqui, a doce, pra você. Arthur, daqui a pouco, tem Roblox aqui, gente. Vitinho, eu postei um vídeo hoje, Vitinho, de gol, Vitinho. Gol do Hendrik. Vitinho, eu tô postando bastante vídeo, Vitinho. Até flopar, Vitinho. Tô postando bastante vídeo. Tô postando bastante vídeo. A live desflopou, Vitinho. A live do Tik Tok. A live desflopou, só faltam os vídeos, Vitinho. Tem um vídeo lá que já bateu 19k de ontem. Ô, Calabreso. PH. É Fortnite, Vitinho. Daqui a pouco, Fortnite, meus amigos. Oi, Ana Cláudia. Ana, não tá conseguindo me ouvir, Ana Cláudia? Vitinho, vê se você consegue me ouvir lá no YouTube, Vitinho. Vitinho, vê se você consegue me ouvir no YouTube. Vitinho, vê se você consegue me ouvir lá no YouTube. Oi, hipopótamo. Ana Cláudia. Ô, Ana, é só. Você, você tá bugada aí, gente. Suetã. Cinco horas da tarde. Ô, Vitinho, tá me ouvindo, Vitinho? Deixa like na live, gente. Suetã. Renove o Code, pessoal. Me apoia na loja de Ix. Cauã. Ô, Prog, meu amigo. Ô, Prog, meu amigo. Cauã. Deixa like na live, gente. Quem gosta? Obrigado, Vitinho. Daqui a pouco eu vou almoçar, Vitinho. Seis horas eu volto hoje, Vitinho. Ô, Diego. Hoje é Roblox, Diego, meu amigo. Tô brincando Roblox. Diego, bom dia, meu amigo. Diego, já é boa tarde, Diego. Ô, Matheus, meu amigo. Ih. Vou fazer uma hora, Vitinho. Eu vou almoçar. Hoje, dia de semana, o pessoal vai pra escola, Vitinho. Letícia. Ô, Letícia. Raíssa. A isquinha ficou top aí, Vitinho. Gostei muito da isquinha, Vitinho. Ô, Diego. Bom almoço pra você, Diego. Você mora onde, Diego? Eu sou de Valinhos, do lado de Campinas. Sou de Valinhos, Diego. Olha aí, gente. Geometria. E aí.